Esse momento derradeiro do processo de silenciosa, sensível e penetrante, observação passiva, não reativa, eu não vejo nada melhor para expressar isso, para exemplificar isso, arquetipicamente, como a passagem do líder dos cristãos, da crucificação do líder dos cristãos, o processo do Golgotha, que quer dizer esfacelamento do cérebro. Lá está muito claro, no início do processo dá para você ter alguns seguidores, dá para você estar em algum grupinho, uma rodinha, beleza, dá para você ter a ajuda de fulano, de ciclano, de beltrano, mas nesse momento final é você sozinho que vai carregar o peso daquilo que você toma consciência das adulterações psicológicas ocorridas em si e da transferência dessa adulteração psicológica ocorrida em si para as ambientações e para aquilo que a gente acredita ser relação. Então é aquele lance que não tem ninguém mais para te ajudar, é você com você mesmo observando, sentindo cada chibatada do imaginal e do sensorial, certo? Sentindo cada recaída, cada saídinha do ser aí, olhando isso, levantando de novo, pegando essa observação e vamos que vamos. e vida que segue e vamos deixar, deixa crucificar aí, né, cara? Esse processo de crucificação que é justamente essa coisa aí, meu, não tem que correr para nenhum lugar, não tem que meter a mão em nada, não tem que pôr o pé em direção nenhuma, enquanto não ocorrer esse grito aí, né? Lucidez, por que me abandonastes, né? Em tuas mãos eu entrego esse cabeção perdido, né? E pá, morrer essa estrutura. Morrer essa estrutura e ter a ressurreição translúcida de uma estrutura completamente incondicionada, livre, amorosa, integrativa e com uma mensagem que realmente faz sentido ser compartilhada com aqueles que querem e que estão prontos para essa mensagem.